Música animada Oi, eu sou o Carlos Navas e a gente vai passear agora por duas obras lindas da nossa música brasileira Vinícius de Moraes que dedicou as crianças à Arca de Noé nos anos 1980 e Chico Guarque de Holanda pérolas dos saltimbancos, dos saltimbancos, Trapalhões e muitas outras eu venho fazendo esse show Brasil afora há muito tempo e é com muita alegria que eu estou aqui na TV Brasil mostrando essas canções pra vocês espero que vocês gostem, tá bom? Música Música Leão, 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 rugindo como um trovão Deu um pulher uma vez Um cabritinho montez Leão, 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 és o rei da criação Leão, 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 és o rei da criação Tua goela é uma fornalha Teu salto uma labareda Tua garra é uma navalha Cortando a presa na queda Pelo longe, leão, perto Nas areias do deserto Leão alto, sobranceiro Junto do despenhadeiro Leão, leão, és o rei da criação Leão na caça de urna Saindo a correr da furna Leão, leão, leão Foi Deus quem te fez ou não Leão, leão, leão És o rei da criação O salto do tigre é rápido como um raio Mas não há tigre no mundo Que escape do salto que o leão dá Não conheço quem defronte O feroz rinoceronte Pois bem se ele vê o leão Foge como um furacão Leão, leão, és o rei da criação Leão, leão, leão Foi Deus quem te fez ou não Leão se esgueirando à espera Da passagem de outra fera Vem o tigre como um dardo Cai em cima o leopardo Enquanto brigam tranquilo Leão fica olhando aquilo Quando se cansa um leão Mata um com cada mão Leão, leão, és o rei da criação Leão, leão, leão Foi Deus quem te fez ou não Leão, leão, és o rei da criação Leão, leão, leão Foi Deus quem te fez ou não Leão, leão, leão Leão, leão Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Atrapalha, atrapalha de graça Não agrada ninguém Nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar Que coisas, que coisas, que coisas que dá O pão, a farinha, o feijão, a carne seca Quem é que carrega? O pão, a farinha, o feijão, a carne seca Quem é que carrega? O pão, a farinha, o feijão, a carne seca Limão, mexerica, mamão, melancia Quem é que carrega? O pão, a farinha, o feijão, a carne seca Limão, mexerica, mamão, melancia Areia, o cimento, o tijolo, a pedreira Quem é que carrega? Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar Que coisos, que coisos, que coisos que dá Pão, farinha, feijão, carne seca Quem é que carrega? Pão, farinha, feijão, carne seca Limão e xirica Quem é que carrega? Pão, farinha, feijão, carne seca Limão e xirica Mamão, melancia Areia, cimento, tijola, pedreira Quem é que carrega? I-O Pão, farinha, feijão, carne seca Quem é que carrega? I-O Pão, farinha, feijão, carne seca Limão e xirica Mamão e xirica Quem é que carrega? I-O Pão, farinha, feijão, carne seca Limão e xirica Mamão e melancia Areia, cimento, tijola, pedreira Quem é que carrega? I-O I-O Ai, jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É massa e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar Que coixas, que coixas, que coixas que dá I-O Au, 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 i-o, i-o, i-o Miau, 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 co-co-ro-co Au, 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 i-o, i-o, i-o Miau, 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 co-co-ro-co Ei! Não me importa trabalhar pra cachorro O jumento é meio igual Morro muito mais que gato Não morro quando chega o carnaval Sou o que curto com o cal-galo Viu? Pro galo co-co-ro-ca Mas pisam no meu calo Não me calo, eu tenho que falar Como falo Au, 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 i-o, i-o, miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, 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 i-o, i-o, i-o Co-co-ro-co Essa história é mais velha que a história Dos tempos de glória De um velho barão Quem não sabe de cor Essa história refresca a memória E me preste atenção Não sou eu quem repete essa história É a história que adoro Uma repetição Uma repetição Au, au, au Uma repetição Au, au, au Uma repetição Ei, 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 ei Sou o que distrai o galo De fato Quando a outra vai chocar Sou eu quem arruma a cama De gato Põe o gato pra beijar Beijo a mão de virar lata Sim, chama o burro de doutor Mas se alguém me desacata Maltrata meu brigo e meu valor Largo a pata Au, au, au I-o, i-o, miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o, miau, miau, miau Co-co-ro-co Essa fábula vem de outro século Pelo fascículo de um alemão O irmão do alemão Deu pra um nego Que vendeu pra um grego Por meio milhão Esse grego morreu de envolvia E deixou para a tia O que tinha na mão Essa tia casou com o pirata E afundou com a fragata Lá no Maranhão Essa lenda rolou na fazenda E moeu na moeda Espalhou no sertão Eu não nego que roubei No cego Ainda ponho no prego Pra comprar meu pão Não sou eu quem repete Essa história É a história que adora Uma repetição Uma repetição Não, não Uma repetição Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Au, au, au I-o, i-o Miau, miau, miau Co-co-ro-co Procurando bem 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 Procurando com Sala sem mobília, goteira na vasilha Problema na família que não tem Procurando bem, todo mundo tem Só a bailarina que não tem Só a bailarina que não tem Só a bailarina que não Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva no cowboy era você Além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque Ensaiava o rock para as matineiras Agora eu era o rei Era o dedéu e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Veja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Música animada Música animada Coitada, coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Coitada, coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Ela vende confusão e compra briga Gosta muito de fofoca e adora intriga Fala tanto que parece que engoliu uma matraca E vive reclamando que estou fraca Estou fraca, estou fraca, estou fraca, estou fraca Estou fraca, estou fraca, estou fraca, estou fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Coitada, coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Coitada, coitadinha da galinha da Angola Não ando ultimamente regulando da bola Come tanto até ter dor de barriga Ela é uma bagunceira de uma figa Quando choca, cocoroca Come mili, come caca E vive reclamando que estou fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Eu tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Eu tô fraca Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca Eu tô fraca Ei! 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais um pulinho estou na perna do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais uma mordidinha coitadinha do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Estou de barriguinha cheia Tchau, good boy Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais um pulinho estou na perna do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais uma mordidinha coitadinha do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Estou de barriguinha cheia Tchau, good boy, eu fidezei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais um pulinho estou na perna do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais uma mordidinha coitadinha do freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Com mais um pulinho estou na perna do freguês Cheia de algo Good boy Ouvir Deseja Lá vem o pato O pato pateta pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coito e criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Lá vem o pato, pata aqui pra tacolar Lá vem o pato para ver o que é que há Lá vem o pato para ver o que é que há O pato pateta pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coito e criou um galo Comeu um pedaço de genipapo Ficou engasgado com dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Caiu no poço, quebrou a tigela Tantas fez o moço que foi pra panela Quack, 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 quack O meu mundo era um apartamento De ter fome, fada e trato Todo dia filé mignon Mesmo um bom filé Me diziam todo momento Fique em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora ou senhorio Felino, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora ou senhorio Felino, não reconhecerás De manhã eu voltei pra casa Fui barrado na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lá Nós gatos já nascemos pobres Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora ou senhor, senhora ou senhorio Felino, não reconhecerás Felino, não reconhecerás Felino, não reconhecerás NIAÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha limpo Agora, pessoal de casa, vamos cantar bem alto Pra Vinícius de Moraes ouvir Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha limpo Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não tinha limpo Mas, mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos, número zero